Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de gestion impact e mais vazamento Sim galera, tá vazando quase tudo, muita coisa pra ser falado nesse vídeo, Ganyu Yuxiao confirmado Tem talvez um rerun da Raide Shogun na 2.5, um possível kazuha na 2.6 Então se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, é vídeo todo dia galera, direto, direto, direto E vamos aqui, eu peguei, as fontes vão estar na descrição, eu peguei e traduzi aqui pra vocês Tá, é o seguinte, aparência de Scaramouche na 2.5, tá, questionável Scaramouche aparece novamente na história da 2.5, não quero relevar nenhum detalhe Então não estarei respondendo sobre isso ou o último tweet mais Aí tá aqui, um novo boss na 2.5, haverá um novo chefe semanal na 2.5 Informação sobre o qual eu estou relativamente confiante, tá Questionável, aparentemente o chefe semanal na 2.5 é a Raiden Shogun, a Ayato e a Ayato São dois personagens que usam esteiras, esteiras no caso é o material da Raiden, da Signora, tá Agora, essa Raiden sem o boss, eu acho que não, tá Eu acho que o boss na 2.5 vai ser aqueles dois dragões, aqueles três dragões que eu citei no vídeo do vazamento Mas enfim, aí vai ter Heron da Raiden na 2.5, não é confirmado, é questionável, é rumor, tá Raiden será executada na 2.5, isso devido ao seu grande envolvimento com a história Isso será explicado um pouco mais adiante no próximo post, tá Então assim, é possível voltar a Raiden, até porque a Raiden tem muita história E na Zuma, ela é a personagem principal de na Zuma, ela é a Arconte Então faz sentido ela voltar na 2.5, até porque a Mihoi quer dinheiro E foi o banner mais lucrativo da história do Guest Impact, né Então vamos continuar aqui Kazuha, talvez na 2.5 ou 2.6, tá Aí tá o seguinte, Kazuha será executada novamente na 2.5 ou 2.6 Kazuha obterá alguma história dedicada para sua repetição Mencionado no tweet anterior A quantidade ou a maneira como isso acontece é desconhecida Então é rumor, não tem nada confirmado, é rumor, tá É rumor, isso aqui é do Batia, tá Isso é do Batia, tá Ele é confiável, digamos assim, tá Aí a gente tem o seguinte, próximas skins Que já tinha, tinha se rumor há muito tempo Da skin da Niguang e da Keking na 2.4 Já que são dois personagens de Liyue E na 2.4 a gente vai ter o Festival de Lanterna Faz sentido, tá Aí tá questionável As próximas skins após a 2.4 Serão relacionadas a Mondstadt ou Char A data de lançamento são desconhecidos, tá Como eu falei, não tem nada confirmado Aí a gente tem o novo espadão Orientado para suporte a 2.5 Será que será o espadão do Hayato? Já que o Hayato foi vazado como um espadão de Hydro, enfim Novo espadão lançado algum tempo depois da 2.5 Os detalhes fazem com que pareça orientado para suporte Não é tão interessante, mas ok Um espadão especificamente foi interessante para mim Porque não ouvimos falar de um usuário de espadão vindo publicamente Método para obter material de banner padrão Questionável Um método para obter armas de banner padrão é possível Char Isso com certeza não seria por meio do Gacha A data de lançamento é exata e desconhecida No entanto, seria um torno de meados de 2022 Não é a melhor das hipóteses se isso acontecesse Eu não entendi muito aqui Mas deu a entender que seria uma moeda para você ganhar armas e um banner Como se fosse o destino familiar Mas uma moeda específica para o banner de armas Deu a entender isso aqui, posso estar errado, mas enfim Comentários finais Esse é o fim dos vazamentos questionáveis que posso postar Novamente no espírito de ser o mais transparente possível Eu tenho outras informações Sejam detalhes extras sobre o que foi mencionado nos tweets anteriores Ou informações completamente diferentes Vou postar essa informação, sei quando for permitido Mas isso é tudo que eu posso dizer a partir de agora Então ativa o sininho para você não perder nada Porque quando essas informações forem vazadas Eu vou trazer para vocês Aí a gente tem esse recente aqui Que eu botei no bloco de notas Ganil Shao confirmado na 2.4 É, realmente não tem nada confirmado pela Mihoyo Mas o vazamento é do Batia Então o Batia ele é confiável Então pode ser sim Tava mais que confirmado também Ganil Shao na 2.4 Aí na 2.5 A gente não teria a Enkanomia na 2.4 O que tinha vazado é que a Enkanomia seria na 2.4 Mas não faz sentido Pois a 2.4 Ela é totalmente focada no Festival de Lanterna E o Festival de Lanterna é focado em Liyue Não em Inazuma Aí a gente tem o Ayato E a Yamiko Talvez na 2.5 Aí a Ayata é praticamente confirmada Agora o Ayato é um possível rumor Tá tudo aqui, tá? Então é um possível rumor Que o Ayato pode aparecer na 2.5 E já tá muito tempo sendo falado isso Mas enfim, galera Comenta o que vocês acharam Eu vou ficando por aqui As fontes vão estar na descrição É isso aí Até o próximo vídeo Liu